Olá povo de Deus, nós estamos aqui, como vocês podem ver, na belíssima comunidade de São Miguel Arcanjo, aqui na cidade. Hoje é o dia em que a nossa comunidade São Miguel Arcanjo reza o Santo Terço, aqui no nosso canal do Youtube. Elas irão fazer um convite daqui a pouquinho para você, para você ficar atento, claro, e já se preparar para rezar o Terço. Mas antes de tudo, eu quero lembrar que hoje, sábado, a nossa comunidade, a nossa paróquia, já se prepara para celebrar o final do mês de maio. E eu quero convidar você, eu já lancei um vídeo, quero novamente relembrar esse vídeo, três passos que nós precisamos fazer para vivenciar bem o nosso final do mês. Vamos lembrar juntos, o primeiro passo, nós devemos preparar a nossa família, a nossa casa, para coroar Nossa Senhora. Segundo passo, nós devemos juntar fogos para que, no dia 31, a nossa comunidade possa fazer a festa também e encerrar o mês de maio, soltando fogos da nossa comunidade. Durante a semana, nós, famílias, iremos juntar, mas no domingo 31, somos nós que iremos soltar da nossa comunidade. E, por último, lembrar que nós temos o nosso cofrinho e, claro, você pode contribuir mais essa semana ainda. E, no próximo domingo, dia 31, trazer aqui na Catedral para nós. Faça a sua parte e, com certeza, a nossa festa vai ser muito bonita e significante. Agora, vamos ouvir o convite de nossas irmãs. Meu nome é Evandite. Meu nome é Maria Anastasia. Estamos aqui para convidar você para rezar o terço conosco às 18h15. No canal do YouTube, viu? Espero por você. Até daqui a pouco, então, e bem-vindo ao nosso canal.